Boa noite galera, aqui é o Johnny, então muita gente tava perguntando como é que eu tava fazendo pra prender a câmera no queixo do capacete, e eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz, o primeiro esquema que eu fiz era assim, esse daqui é o suporte que vem com a camerazinha, não sei se dá pra ver direito, é o seguinte, esse suporte, ele vem direto com a câmera já né, e é o seguinte, ele vem com essa fita, pra você prender naqueles capacetes abertos de ciclista, que tem uns furinhos aqui em cima e tal, que não é o nosso caso né, a gente não tem aquela entradinha de ar, e é difícil de prender, a maneira que eu achei foi o seguinte, eu passei aqui por dentro das entradinhas de ar do capacete, passei por dentro dele, não dá pra ver se tá escuro, e eu fiz uns 3 pontos, ele passa por trás aqui, vai pra dentro e volta por baixo, aí ficou 3 pontos, eu tenho bastante opção aqui ó, peraí, tá difícil, eu tenho bastante opção pra você prender, só que a travinha que vem nele, não dá pra ver aqui direito, ela tá bem pra dentro, a travinha é muito difícil de segurar a fita, e ele ficava balançando, quando eu colocava aqui ó, esse é o suportezinho vem, essa travinha aqui, e a câmera ficava aqui montada, esse é uma máscara que você usa na câmera né, pra proteger, e é o seguinte, encaixava aqui, e ficava assim né, montada, a câmera ficava aqui, aí beleza, só que esse suporte balança muito e de tirar e pôr várias vezes né, todo dia tem que tirar e pôr, ele vai afrouxando, a câmera foi ficando caída, e outra também, em um dos vídeos, eu fui dar pausa no vídeo, e fui cortar o vídeo, e na hora que eu apertei, ela saiu, assim, por causa desse suportezinho, essa travinha aqui, não ficou bem feita, ela ficou com pouca pressão, e ficou escorregando, eu fiquei com medo de perder a câmera, aí eu fiz o seguinte, eu arranquei isso daqui, tirei, vou tirar ela aqui, ó, a pecinha tem bastante opção de você passar, vem a fita, deixa eu tirar ela aqui, essa é a fitinha que vem, e essa é a travinha, tipo uma trava daquelas de mochila, mas é muito ruim, aí eu decidi não, aí o que que eu fiz, eu fui no Mercado Livre e procurei, esse adaptadorzinho aqui, aqui ó, no meio, aqui ó, vou tentar tirar aqui, só mais fácil, aqui, essa daqui, essa partezinha aqui ó, a rosquinha, com um parafusinho de, de um quarto, que ela encaixa em qualquer suporte da GoPro, Pro Pro, e ele encaixa justamente aqui na, na rosquinha, que vem já original da câmera, essa daqui já vem original da câmera, esse case de acrílico, então eu só, peguei, e coloquei aqui na rosquinha embaixo, deixa eu encaixar aqui, aí, pra ver na posição, ela encaixou, beleza, aí está encaixado, é seguro, Não tem problema E esse suporte aqui É da GoPro É o suporte pra capacete Em J Acho que é alguma coisa assim Ele é articulado Tem três articulações Você pode ajustar ele Em várias posições diferentes Trazer a câmera mais pra frente, mais pra trás E já vem com A base curva Com adesivo 3M Aí eu limpei o capacete Deixei A superfície ali onde eu ia Grudar a base Bem limpa, né? Tem que deixar Pro adesivo pegar bem E assim, é só, vem aqui Puxa do lado Encaixa, eu optei por encaixar De cima pra baixo Fica mais seguro Deixa eu apertar de novo Aqui Que aí não tem perigo De De cair Aí É bem presa A câmera Ela fica assim Meio pra cima Porque o capacete Ele Tende a ficar um pouquinho inclinado Aí a câmera fica Filmando pra frente É seguro É seguro É mais seguro Do que o original que vem nela Porém é um pouquinho caro, né? Esse suportezinho aqui Da GoPro Que vem com A base curva E o adesivo Saiu por 80 reais Mais o frete E o adaptadorzinho Três É Um Um quarto Pra usar Na Go Nos 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 dispositivos da GoPro Saiu 20 reais Mais o frete Esse daqui Já veio junto com a câmera Esse daqui Já vem junto com a camerazinha E assim Ficou bem mais seguro Ficou mais instável Porque a câmera Balançava muito Esse daqui Não balança E é seguro Deixa eu fazer Vamos fazer o teste Ó Solta o suporte Tô segurando Ele suspende o capacete todo Pode balançar Não cai o adesivo É muito forte E aqui Esse é o jeito Que eu achei Pra prender A A minha camerazinha Esportes Que é Semelhante a GoPro Só que Inferior, né? Mais barata Esse é o jeito Que eu achei Pra prender Aquela aqui no queixo Com esse mesmo suporte aqui Você também consegue Prender ele Aqui em cima Na lateral Tem um específico Pra lateral Que é pra prender Aqui do lado Que ele Ele é Articulado A 90 graus Que é pra Quando você colar A base Aqui A câmera fica em pé Aqui, ó Ela fica Paralela A visão do piloto, né? E é isso Muita gente Tava perguntando Como eu tava aprendendo Resolvi fazer um vídeo Que é melhor De explicar E é isso Pra completar também Eu queria agradecer A todos os inscritos aí E avisar pro pessoal Que curte a Next aí Que O que é dar rolê E tal com nós Que esse domingo Agora Dia 21 Vai ter um passeio Pra São José dos Campos Pessoal do Pessoal do Next Club Eu queria convidar aí Vocês que tem Next Pessoal que também não tem Tem outras motos Que quer fazer um rolê Diferente aí Um grupo É bem bacana Entra aí Na descrição do vídeo Tem o link aí Pro grupo Tem o site também Do Motoclube E espero que vocês Tenham gostado do vídeo E valeu aí Por se inscrever Agradecer os novos inscritos E por tudo aí Valeu Até o próximo vídeo